Olá, tudo bem? Eu tenho trazido algumas sugestões aqui para o canal sobre filmes que você pode assistir ou que você já tenha assistido, mas te convidando a olhar sob uma ótica que eu gostaria de te convidar para enxergar dentro daquele filme. Eu andei fazendo isso com outros filmes também, eu vou deixar os links aqui na descrição para você. Hoje eu quero falar com você sobre o filme O Extraordinário. Refletir com você um pouco sobre esse filme, sobre a ótica da educação infantil, trazer aqui alguns itens para você pensar. Essa minha sugestão fica mais legal ainda para pais que tenham mais de um filho e que possam pensar comigo a respeito dessa relação entre a criação dos filhos e na visão deles o que isso pode representar. Se você ainda não assistiu o filme, eu faço um alerta, contém spoiler. Você pode assistir esse filme pelo Now. Eu assisti a primeira vez no cinema, a segunda vez eu assisti no Now. Mas tem alguns canais que vira e mexe, disponibilizam ele aqui no YouTube também. Se você estiver assistindo esse vídeo e esses links ainda estiverem no ar, eles estão aqui para você, estou disponibilizando. É muito bonita a forma como eles abordam essa história, é muito bonita as questões que eles colocam para a gente pensar. A história em si é muito linda. Assim como Como Estrelas na Terra, eu falei para você que você teria vários momentos daquele ficar difícil de engolir, porque a gente tem aquele aperto na garganta de emoção. Esse filme também te proporciona isso. Dando uma pincelada geral na história, trata-se de um menino que teve alguns problemas de formação, acredito que genética, não sei. E no seu nascimento ele nasceu com vários probleminhas no coração, no rosto. ele fala que nasceu sem respirar, que ele precisou de ajuda para tudo. Até ele chegar aos 13 anos, ele já passou, se eu não me engano, por 27 cirurgias e ele coleciona todas as pulseirinhas de centro cirúrgico que ele utilizou. Então, como se fossem as medalhas dessa batalha, cada uma que ele passou. E esse menino tem o que a gente chama de homeschooling. Ele aprende com a mãe dele dentro de casa. Aos 13 anos, essa mãe chega à conclusão de que é importante que ele comece a frequentar uma instituição de ensino. Só que esse menino, por conta de todos os problemas que ele já enfrentou, mesmo tendo passado por 27 cirurgias, ele ainda tem o rosto muito cheio de cicatrizes. Esteticamente falando, ele se sente feio. A imagem que ele passa, ele tem a percepção de que não agrada os outros, especialmente crianças, porque adultos, segundo a versão dele, disfarçam melhor. Crianças costumam ser muito mais sinceras. E aí, ele vive com um capacete de astronauta por onde quer que ele vá. Só que chega nesse momento que a mãe dele acha que é interessante que ele frequente, sim, uma instituição de ensino. Então, esse menino precisa ir pra escola. Portar esse cordão umbilical não é nada fácil pra nenhum dos membros dessa família, especialmente pra mãe. Uma das coisas que eu anotei aqui é que nesse momento da ida dele pra escola, é difícil dizer ali quem é que tá sofrendo mais. Se é o filho ou se são os pais. Dá pra ver que tá muito sofrido e muito difícil pra essa mãe, especialmente. Porque ela prevê algumas dores que ele terá que enfrentar nesse processo. E não é nada agradável, nem pra ela pensar nisso, nem pro menino. Então, é um momento tenso do filme. É um momento que dá uma dorzinha, que o pai tenta dar uma amenizada, tenta dar uma descontraída, mas você vê a aflição daquela família. Esse é um ponto que eu achei legal destacar, porque é um ponto da vida familiar que muitos pais, no momento que chega, que é uma adaptação escolar, que é a necessidade do filho entrar na escola. Tudo bem que lá no passado, muito mais cedo, eles mais bebezinhos, né? Às vezes com dois aninhos, às vezes com menos. Os pais sentem essa dor do momento da entrega, de deixar o seu filho numa instituição de ensino. Não é nada fácil. E aos 13 anos, esse menino passa pelas mesmas questões e essa mãe também sente as mesmas dores. Ou seja, é uma dificuldade universal. Depois, eu queria falar com vocês sobre bullying. O filme, claro, vai trazer questões aí sobre bullying muito fortes e muito importantes. Traz essa narrativa e traz essa reflexão, especialmente pra nós pais. porque a criança, ela tem, de fato, essa questão de olhar pro outro e destacar no outro o que ela vê. Eu até separei um livro aqui, que eu conheci através da minha sogra, esse livro, há muitos anos atrás. Desde então, nessa minha trajetória de psicologia, eu sempre tô utilizando este livro, vira e mexe, pra trabalhar com as crianças, do tudo bem ser diferente. E aí vai falar sobre as características de cada um, que a gente diferencia do outro e tá tudo bem. Você traz pro cenário infantil uma questão que ela vai passar, ela vai identificar essas diferenças. E não há nada de errado com essa identificação. O errado passa a ser nos comportamentos que aquela criança tem, à medida em que ela tem a compreensão dessa diferença. Tudo bem ter mães diferente. Ela percebe que uma é de um jeito, que outra é de outro. Ela olha e ela percebe isso. E tudo bem. Depois que ela percebeu como que a gente lida com isso, é que é a questão. E lá no filme, isso fica muito claro. No momento em que a escola, em aquele dia da foto da turma, ele tira a foto com toda a turma, ele tenta se esquivar da foto, o professor puxa ele de volta pra ele sair na fotografia do grupo. E depois, um menino da sala dele tira ele no Photoshop. Somado a uma série de outras coisas que esse menino faz pro Aug durante o ano letivo, o diretor chama os pais dele pra conversar e fala que tá suspendendo o garoto por causa de questões de bullying. Ele mostra essa fotografia com uma certa indignação de tipo, olha, ele apagou o amigo da fotografia. E pra minha surpresa, a mãe responde, não, não foi ele. Fui eu. Porque as pessoas iam lá em casa, viam essa foto e só ficavam perguntando desse garoto. Quando eu escuto isso, eu falo, gente, é aquela coisa de ser um ensinamento. A criança, ela vai absorvendo aquilo que é passado pra ela através de exemplos, através de narrativas dos pais, e ela vai replicando aquilo até que aquilo vire a narrativa dela mesma. Olha o tamanho da nossa responsabilidade enquanto pais e mães pra ajudar a findar essa questão de bullying, de ofender o outro pelas características dele, pelas diferenças dele, por aquilo que faz ele um ser único. Eu achei essa questão muito legal pra gente, enquanto pais, parar pra pensar, refletir e ver o que a gente pode fazer de diferença no mundo. Quando a bola tá com a gente, a gente precisa saber como a gente vai jogar o jogo pra que a gente tenha um final feliz, pra que a gente tenha um jogo ganho no final das contas, sabe? Eu achei bem importante colocar os pais que estão buscando um aprimoramento da educação dos seus filhos pra pensar. Além disso, a questão principal, aquilo que levantou a minha vontade absurda de vir conversar com você sobre esse filme. São dois irmãos. Um irmão nasceu dando preocupações pra esses pais desde que chegou no mundo. E a outra irmã já existia, pelo que eu entendi, eles têm uma diferença de cinco anos. No aniversário dela de quatro anos, ela apaga a vela pedindo um irmãozinho. Quando esse irmãozinho chega, simplesmente ela perde esses pais. E é o que eu vivo falando pra quem tem a questão de ciúmes de irmãos e que sempre me pergunta. Eu vivo falando sobre essa questão. Aliás, eu tenho um vídeo específico sobre isso. Tô deixando o link aqui também pra você, caso seja alguma questão de ciúmes entre irmãos que te trouxe até esse vídeo. O que eu quero é que você pare pra pensar em duas coisas. Primeiro, nessa questão do irmão que traz mais preocupação virar o foco da família. E aquele que traz menos preocupação ser jogado pra escanteio, porque é assim que eles se sentem. E a segunda coisa é a questão de rótulo. O rótulo que me amedronta. Ali naquele caso, eu vejo como a Via, que é a irmã do Olga, que é a Olivia, ela recebe um rótulo meio que positivo, mas não deixa de ser uma prisão. O rótulo, ele aprisiona um ser. Ela tinha ali, como a função de boazinha e que não dá trabalho, ter esse papel na vida dela a vida toda. Aos cinco anos de idade, quando esse menino chegou na família, ela se viu precisando crescer. Ela perde a infância. Ela precisa assumir esse compromisso de não dar mais trabalho pros pais que, olha, já tem tanto trabalho com ele. E por sua vez, ela se sente muito jogada pra escanteio sim. O que que isso me preocupa a longo prazo? No filme, isso não acontece. É uma ilustração. Mas nos casos mais extremos, esse adolescente, quando chega na adolescência, pode partir pra uma rebeldia incurável. Que ela foi causada justamente de uma crença de que se eu sou bonzinho, se tá tudo bem, eu não sou visto. Isso é muito perigoso pro futuro dos nossos filhos quando acontece dentro de casa. Então, independente de um dar mais trabalho do que o outro, você precisa pôr o foco da sua atenção nos dois. Aliás, eu diria que é o contrário. Eu sempre brinco que a gente... Comportamentos são como sementes. Aquele que a gente rega, floresce. Se você tá ali, toda hora, tentando corrigir o comportamento negativo com DRs, longas conversas, broncas, castigos, punições... Você, na verdade, tá regando esses comportamentos. A tendência é que eles aumentem, aumentem, aumentem. Porque é essa semente que você tá regando. Então, pelo contrário, eu pediria que você passasse a regar sempre os comportamentos daquele que nessa situação ficaria pra escanteio. A criança que te entrega mais e que, por sua vez, precisa menos de você. Você precisa se entregar pra essa criança também. Nossa, Milena, mas eu vou enlouquecer. Não, provavelmente o que você vai fazer é um resgate do outro, querendo te entregar mais comportamentos bons também. Isso é uma longa história. Isso são vários vídeos que eu converso com você aqui sobre o canal. Eu quis trazer, na realidade, numa forma de filme, a contemplação disso tudo que eu falo pra vocês no dia a dia. Um exemplo claro é a melhor amiga dessa via. O que que acontece com ela? Ela tem os pais separados. Aí ela fala que a mãe não tem tempo de dar atenção pra ela. O pai tá ocupado com a nova mulher. E a mãe tá ocupada sofrendo a depressão da perda do pai. E ninguém tem tempo pra ela. O que que ela faz? Ela tinha essa amizade muito grande com a via. Mas o que que ela passa a preferir? Mas eu sou adolescente, me deixa, né? Ela quer... É que dura pouco. Ainda bem, o filme não foi pra esse lado. O filme tava ilustrando uma outra coisa, uma outra situação. Então não explorou essa história. Ela tem esse resgate da amizade. O filme é muito bonito. No final eles costuram tudo. E dá um fim bem lindo pro filme. Ela tem uma consciência de que ela tá perdendo uma família que ela tinha como dela. Esse surto rebelde dela, ela recua e volta a se integrar ali com aquela família. Bem legal também. E a menina, a Via, a Olivia, a irmã do Aug, ela tinha essa pessoa que enxergava ela apesar de tudo. Que era a avó. Mas o filme mostra que a avó faleceu. Então ela perdeu esse porto seguro, que era com quem ela contava pra se sentir vista. Tem um momento que mostra ela se sentindo muito sozinha. Tem um momento que mostra ela perguntando pro cachorro. Alguém quer saber sobre o meu dia? Porque os pais tão lá. Tipo, filho, como foi? Seu primeiro dia na escola? O que que aconteceu? Me conta tudo? Não me esconda nada? Ou seja, ela vai sentindo aquilo tudo, mas com aquele rótulo de quem precisa dos meus pais é o meu irmão. Ela não se dá nem a chance de demonstrar isso. Tem um momento também do filme que ela e a mãe tão lá. Hoje é um dia nosso e aí elas vão assistir filme, comer doces juntas e dá pra ver a felicidade dessa menina. A escola liga. Olha, teve um problema aqui com o seu filho. Você pode vir aqui? E aí ela sai correndo imediatamente e dá pra ver a cara de frustração dessa menina. Transparece. Algumas falas dela durante o filme, eu até escrevi aqui pra falar pra vocês. Ela fala assim, que ela sempre foi a criança mais compreensiva do mundo, ou seja, isso é um rótulo. Ela tem que compreender. Sempre tem que compreender, porque senão cadê a via? A minha família me ama, mas a Miranda me conhece. Ela tem a impressão que a família dela nem conhece ela. A Miranda era essa melhor amiga dela. E eles não aguentariam mais problemas. Isso também é uma fala dela. Isso também é um rótulo. É puro rótulo. Eles não aguentariam mais problemas. Ou seja, ela se vê naquela prisão de que quem sou eu, eu não posso levar mais problemas pros meus pais. Ela se vê nessa prisão. Então, isso é rótulo. Isso é prejudicial pra criança ou pro adolescente. A gente nunca é uma coisa só. E a gente precisa se sentir livre pra exercer as várias características, qualidades e defeitos que a gente pode ter dentro de cada um. Então, nós precisamos ter essa liberdade pra viver, pra explorar, pra conhecer. E quando a gente rotula, a gente não dá essa liberdade pra criança se conhecer. Então, é muito importante que a gente dê oportunidades pra essa criança. Que a gente deixe com que ela seja várias qualidades e defeitos e não uma. Não um rótulo. O primeiro dia de aula dela foi horrível. Ela odiou. Foi o dia que ela foi lá conversar com a amiga. Que a amiga completamente ignorou ela. Só que o pai fala, e você, como que foi? Ah, foi tudo bem. Isso é um reflexo do não poder ser eu mesma. Aí, no final do filme, esse menino, ele é premiado. A cena é muito maravilhosa. E ele vai pro palco e ele faz um discurso muito lindo. Que no final ele fala o seguinte. Ninguém é comum. Ai, calma. Ninguém é comum. Todo mundo merece ser aplaudido de pé, pelo menos uma vez na vida. E outra coisa que ele fala. Seja gentil. Porque todo mundo enfrenta uma batalha. Então eu digo pra você também. Seja gentil. Porque todo mundo enfrenta uma batalha. E com essa mensagem eu encerro esse vídeo. O vídeo de hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado. E eu volto em breve com outros vídeos. Muitos beijos. Muitos beijos.